Oi, oi, gatas e garotas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Tammy Flora, dona do blog Vai Bem Com Tudo. O link tá aqui embaixo pra que vocês possam acessar. E também me acompanha nas redes sociais pra sempre ver o que eu publico e o que eu posto. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os meus dois livros que eu sou mais amando no momento, que eu estou lendo também. Então se você gosta de livros e dicas de livros, fica comigo até o final do vídeo. Bom, então esse vídeo eu espero que ele seja um pouquinho curto. Eu não vou ficar dando spoiler do livro, de um dos livros pra vocês. Mas o primeiro livro que eu estou lendo e que eu tenho amado, assim, cada letra, cada página que eu leio é esse livro aqui, Os Dez Mandamentos da Arquitetura. Esse livro aqui é do Frederico de Holanda. E então, ele é um livro que eu indico pra caso você queira fazer faculdade de arquitetura ou se você estiver fazendo. Ou eu supor que você está no ensino médio e você pretende fazer faculdade de arquitetura. E esse daqui é um livro que vai te auxiliar aí, sei lá, pra você pensar se é realmente o que você quer. Pra você ter noção também aí de arquitetura. E se você também estiver na faculdade, é um livro que vai te auxiliar sim nas aulas. É um livro que vai ajudar o seu raciocínio arquitetônico ficar mais forte, mais ágil. Eu acho que eu já comentei em outro vídeo, que foi uma colega da faculdade que indicou esse livro. Então, assim, esse livro, ele tem 10 capítulos. Ele é um livro um tanto grosso, não sei, acho que tem pessoas que vão achar grosso, outras vão achar fino. Eu acho um livro mediano. E eu vou mostrar aqui pra vocês, então, que é assim, ó. Ele é um livro que ele tem figuras, tem várias imagens aqui também. O que eu acho super legal, o livro fica muito atrativo. Porque às vezes você só lê sobre a teoria na arquitetura, às vezes cansa a mente. Muitas vezes é necessário você ver figuras também. Então, aqui nós temos bases de locais, de lugares, de estruturas. de arquitetura que faz parte da nossa vida, de paisagem, cidade, né, que a arquitetura engloba muito a urbanização. Tem também aqui projetos no AutoCAD. Quem sabe, quem conhece a AutoCAD sabe do que eu tô falando. E é muito importante a gente ter, assim, saber fazer a leitura de projetos no AutoCAD. Então, tem aqui, esse livro também fala sobre patrimônio e restauro arquitetônico, que é uma outra área que a arquitetura abrange. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo pra vocês falando sobre o meu curso, sobre arquitetura, que eu acho que seria legal pra vocês também, sei lá, tirarem dúvidas, não sei. Eu estou no capítulo 5 do livro. O capítulo 5 é Leia na Arquitetura Igualdades e Desigualdades Sociais. Então, tá aqui. Então, assim, esse livro, ele é bem completo. Ele abrange todas as áreas da arquitetura. Você que estuda arquitetura sabe do que eu estou falando. Então, ele traz uma visão pro futuro arquiteto muito ampla. E eu acho que isso que é legal nesse livro. Porque ele auxilia nas aulas de projeto, ele auxilia nas aulas de design, nas aulas de AutoCAD, nas aulas de patrimônio e restauro, nas aulas de gerenciamento de obras. Então, ele é um livro bem completo. E ele tem, assim, essa capa preta. Caso você esteja procurando ou se interesse, tem algumas livrarias, enfim. Bom, o segundo livro que eu estou lendo é um livro que não tem nada a ver com arquitetura. Ou melhor, na verdade, tem a ver sim. Tem uma pontinha de semelhança aí com arquitetura. Não, mas vocês vão ver como é diferente. O segundo livro que eu estou lendo é Harry Potter e a Câmara Secreta. Sim, eu gosto muito de Harry Potter. Eu acho que quem me acompanha sabe. Já deve estar cansado de saber que eu gosto de Harry Potter. Bom, então pra quem não conhece nada sobre Harry Potter, eu vou contar um pouquinho. Caso, sei lá, você goste, você vai se interessar. Bom, Harry Potter é um garoto de 10 anos que ele é órfão de pai e de mãe. Mora com os tios numa casa, num bairrinho lá. E... Estou simplificando, tá, gente? E ele dorme num quartinho super pequeno embaixo da escada. Os tios detestam ele. Ele tem um primo muito chato que ganha tudo e ele nunca ganha nada. Bom, até que um dia tudo muda na vida do Harry Potter. Ele descobre que ele é um bruxo e que não existe só o mundo de humanas. Existe um mundo paralelo ali. O que eu acho que é aí que tá o segredo do sucesso, gente. Sei lá, dessa saga, desse livro. Ele foi escrito pela J.K. Rowling. Bom, e da saga Harry Potter, a J.K. Rowling já escreveu oito livros. Então, tem vários aí. Eu já li o primeiro, esse daqui é o segundo livro. Eu li o Harry Potter e a Pedra Filosofal e eu amei. Então, assim, primeiro eu assisti o filme e depois eu assisti, eu comecei a ler os livros. Nos livros nós sempre temos mais conteúdo do que nos filmes, né? Afinal, os livros, eles são muito mais ricos em detalhes do que os filmes. No livro tem 252 páginas. Eu tô na página 161. Bom, Gatas e Garotas, esse foi o vídeo. Esse foi um vídeo somente pra mostrar pra vocês o que eu tô lendo, pra vocês me conhecerem um pouco mais, saber o que eu gosto de ler, o que eu tenho o costume de ler. Mas esses são os livros que eu estou lendo mais, mais, assim, no momento, que ficam ali na minha cabeceira, que antes de dormir eu pego e leio. Esse foi mais um vídeo do VEDA. Eu espero muito que você tenha gostado. Não deixa de se inscrever aqui embaixo no botão vermelho. Curtir esse vídeo pra me ajudar na divulgação. E, claro, estar aqui todos os dias comigo, que eu vou amar, viu, gente? Obrigada por ficar esse tempinho comigo. Um beijo enorme e até amanhã.